O trigo é um cereal muito importante. O Paraná continua atendendo prioritariamente o mercado interno. Enquanto suas exportações somaram 178 mil toneladas neste último semestre, suas importações registraram 175 mil toneladas, equilibrando a balança comercial do Estado para atender as necessidades específicas dos moinhos. O Departamento de Economia Rural, DERAL, vinculado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, divulgou em seu relatório informações positivas sobre a safra de trigo no Estado. De acordo com o levantamento, 94% das lavouras foram avaliadas em boas condições, enquanto 6% em situação média. A safra de trigo de 2023 ocupou uma área de mais de um milhão de hectares, um crescimento de 12% em relação ao plantio do ano anterior, que abrangeu mais de 1,237 milhão, com uma expectativa de colheita de 4,5 milhões de toneladas. Recorde histórico. Parte dessa produção sai daqui das lavouras do Valmir Câmpara, da comunidade Passo da Ilha, interior de Pato Branco. Nesta safra, cultivou 40 alqueires do cereal. A qualidade é boa, só que não tem preço, o preço não ajuda, faltou frio para ele granar um pouquinho melhor, o cacho não encheu direito, mas a qualidade é boa, a qualidade está sendo boa. Em relação ao valor, como que se faz? Vende assim, aguarda um pouco? Vamos aguardar um pouco para ver se melhora um pouco, porque assim não paga o custo, falta bastante para pagar o custo. Quando se fala no custo, é a semente, é a adubação, como que é? É, é a semente, adubação, defensivo, tudo. Isso custa bastante para o produtor. É, hoje nós estamos trabalhando ali, produzindo 140, 150, 160, ele está custando 180, 190 sacos de custo por alqueires. No final não fecha a conta? Não fecha a conta. Vamos tentar esperar para ver se consegue fechar a conta. No Brasil, a época de colheita varia de região para região. No estado do Paraná, se intensificou no mês de setembro. A colheita do trigo pode acontecer após 110 e 120 dias do plantio. A partir do momento em que a planta apresenta coloração amarelada, espigas com peso e grãos duros. A história do trigo se confunde com a humanidade. Estudos acreditam que há 6 mil anos antes de Cristo já se produzia pães. Claro que de uma forma bem diferenciada, né? Assava os pães na cinza, em cima de braseiros, né? É bem diferente do que é hoje. E é um pão universal, é um alimento universal. Todos os povos fazem o seu pão característico. Por exemplo, no Brasil, ninguém sabe, mas o nosso pão característico é o pão de queijo. Claro que entre outros, né? Mas acreditava-se que pão de queijo era o pão italiano, né? Os italianos é que desenvolveram o pão de queijo, mas não. Então, é um pão característico do Brasil. Vera, é instrutora de cursos de panificação. Explica sobre a porcentagem de glúten da farinha do trigo que é produzido no Brasil. A farinha produzida aqui no Brasil, ela tem uma porcentagem de glúten mais baixa do que em outros países, como, por exemplo, a oriunda da Argentina e do Canadá. Até porque o que contribui para melhorar a farinha da Argentina e do Canadá é o solo e o clima. O nosso clima aqui não favorece tanto. Mas já tem algumas cooperativas que estão desenvolvendo grãos que venham a se identificar com os grãos da Argentina e do Canadá e desenvolvendo uma farinha com essa qualidade ou, de repente, até bem melhor ainda, né? Que é o que a gente espera que aconteça, né? Que nós tenhamos também uma farinha com boa qualidade. É curiosa como é feita a divisão do grão de trigo. Temos a casca, que é a parte de fora do grão. A casca é em torno de 14%. Aí temos o endosperma, que é a parte interna do grão, 84%. E temos o germe, que é 2%. Aí, quando nós temos o farelo de trigo, é só da casca. É onde a gente preserva muito mais os minerais do trigo, né? Proteína também, enfim, as fibras. Aí, quando a gente mói o grão inteirinho com casca, germe e o endosperma, aí nós temos a farinha integral, que também a gente mantém ali os nutrientes no trigo, né? Que são essenciais para a nossa saúde, inclusive para os intestinos, enfim, para uma série de benefícios que traz para a nossa saúde. E daí, quando nós temos a farinha branca, é da parte interna do endosperma, mais o germe do trigo. Ali se concentra a maior quantidade de proteínas e de glúten, que é o glúten que vai fazer que dê expansão para a massa e que mantém essa massa crescida também. Então, a gente te leva lá para o moinho, para conhecer esse processo de moagem do trigo. Mas, primeiro, precisamos explicar. Quando as cargas de trigo chegam aqui, o cereal vai direto para o silo de estocagem. Estão tirando desses silos e levam ele para dentro do moinho. O que se faz dentro do moinho? Nós limpamos o trigo, tiramos todas as impurezas, tá? E elevamos a umidade dele de 13%, que é a média, para 16%. E isso é necessário para aquilo que eu te falei. Precisamos fazer com o trigo aquilo que se faz com a banana, né? Tu tira a casca e pega só a parte do meio, né? Com o trigo não é possível. Mas, elevando a umidade, torna mais fácil as máquinas conseguirem desgregar tudo o endosperma do grão. Existe ainda a coleta de amostras para testes no laboratório. Isso serve para fazer a análise da farinha, elasticidade da proteína do trigo. E já se faz o teste do pão, se aquela farinha daquela carga de grãos vai atender a necessidade do mercado. Daniel explica por que se dá a preferência pela compra de trigo direto das cooperativas. A cooperativa tem toda uma estrutura para secar o grão quando a umidade está mais alta. O grão não pode ser estocado com umidades acima de 13%, senão ele não dura. Ele não teria um período muito curto de duração, tá? E aí complica. O moinho compra trigo na safra praticamente toda a quantia que precisa, até chegar à safra seguinte. A cada mil quilos de grão, se tira uma média de 750 quilos de farinha, 250 quilos de fibra ou farelo, que vai para a fábrica de rações. A parte branquinha é a que vai abastecer o mercado da panificação. O processo de moagem, ainda mais o nosso, né? Ele é um processo que não sofre interferência da mão até que vira farinha, tá? Todo o processo é fechado, não há interferência da mão humana, é nesse meio, tá? É um fluxo contínuo. Eu vou te mostrar depois lá e tu vai conseguir ver, né? Nós embalamos a farinha em big bags de 1.200 quilos, tá? E em sacos de 25 quilos. Nós não produzimos farinha para supermercados. Nós abastecemos basicamente a indústria, tá? É o nosso foco. O responsável pela indústria e pela moagem explica também. A moagem é feita lentamente, 12 processos, para se ter a farinha pronta, para só depois ensacar. Depois a farinha do moinho Dona Alda vai para estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Minas, além da região. Aqui vale um parêntese sobre a armazenagem da farinha em casa, para se manter qualidade. É muito importante a armazenagem. As pessoas não levam isso muito em consideração, porque compram as farinhas, trazem para casa e vão utilizando a farinha. E não se preocupam muito em como armazenar ela, para você ter uma farinha de qualidade. Então, para você ter uma farinha de qualidade é interessante que quando você abre o pacote, você coloque essa farinha num pacote, pode ser de plástico, com o zip, né? E armazene ele na geladeira, no freezer, por 48 horas. Depois dessas 48 horas, você pode tirar, colocar num vasilhame hermeticamente fechado. E colocar num local que esteja seco, longe de umidade, longe da luz solar direto na farinha, né? Que ela vai ter uma durabilidade de um ano. São várias receitas que podem ser desenvolvidas a partir da moagem do trigo. São biscoitos, pastéis, pães, tortas, um vasto campo na panificação. O pão francês ainda é o carro-chefe nessa produção. O mais procurado, clássico, ele não pode faltar nas panificadoras. Pelo pão francês, que ainda é o alimento mais procurado pelos brasileiros e principalmente pelos patobranquenses. E pelas pessoas mais velhas. Eu acredito que seja o alimento mais tradicional da nossa manhã, dos nossos cafés, dos nossos alimentos. Mas, também temos outros produtos feitos do trigo, né? Que é, por exemplo, a cuca. A cuca, tanto ela recheada ou não recheada, tradicional. Temos o pão de milho, né? Que o pão de milho, ele também vai trigo, né? Temos o pão de aipim, que também vai trigo. Vai muito trigo no pão de aipim. Temos também esse pão aqui, que é o pão amanteigado, né? Que é um dos carro-chefe nossos também hoje. A gente vende muito esse pão aqui. Tem o famoso caseiro, né? O caseiro grande, que é o famoso. Tem caseirinho, daí tem os grossos. E a curiosa abertura no pão francês. Qual a função dela? Aquele corte que é feito no pão é pura estética. É pra o pão ficar bonito. Pra o pão ficar... Aquele pão bonito que enche os olhos, né? Pra as pessoas poder... Tipo assim, não que o pão francês, ele seja ruim. É que aquilo é só estética. Ele vai chamar mais atenção. E no mundo inteiro é assim, né? No mundo inteiro é assim. A temperatura do forno deve ser monitorada, para que os pães possam assar de forma uniforme. E a crocância... É um segredo no forno. Quando você coloca o pão no forno, você espera alguns segundinhos e você dá um vapor. Já uns segundos depois, não muito tempo, você dá outro vapor. Pra que ele fique com aquela crocância, né? Quando você tira do forno, ele fica crocante e tal. Você rasga ele e dá aquela quebradinha. É pra isso que serve o vapor do forno, né? É mais um macete. É um macetezinho que os padeiros do Brasil inteiro usam, né? Ele deu conta, seis horas da manhã o pão já está lá no forno, para atender a exigência do consumidor, que não abre mão daquele pão quentinho no café. O pão é a primeira coisa que a gente tem que assar, porque sete, quinze pra sete, já tem gente querendo comprar pão já. Os nossos clientes, às vezes, vêm comprar um pãozinho, dois pãozinhos. Por quê? Porque são sozinhos, mas eles adoram esse pão. Eu nunca vi. É uma... parece que são apaixonados pelo pão francês. francês. E tem que estar ali prontinho, fresquinho. Tem que estar pronto, quentinho. É muito versátil, né? É bem versátil. O pão francês, ele é muito versátil. Você pode fazer várias coisas com ele. Você pode comer... Você pode fazer um lanche, você pode fazer... Comer ele puro. Tem gente que come puro, sai daqui já com pãozinho, porque ele está quentinho. Delicioso. Então tem pessoas, já ouvi relatos dos clientes meus mesmos, que eles saem com o pão quentinho, de chegar em casa e não tem mais pão. Tem que voltar a comprar pão. Já aconteceu. Olha que legal. Então é assim que funciona. O pão quentinho, o pão francês quentinho, ele é muito bom. Faz sanduíche, faz várias coisas que a gente gosta no dia a dia. Cada um escolhe a melhor forma para saborear, né? Mas não pode faltar o pãozinho francês. Não pode. O pãozinho francês faz parte da nossa vida. E quem resiste, então, a um pão fresquinho e quentinho assim, é difícil, né? A gente falou dele até agora. Eu vou provar a minha parte. E com o café delicioso que está aqui. E com o café delicioso que está aqui.